Fala aí galera da KCANIME, beleza? Hoje eu tô trazendo visão pra vocês aqui, se liga, olha só que peça linda, cara Tá ligado? Ele tem esse efeito, cara, da capa aí, ó, que eu acho foda de uma caixinha aqui, pá, pra vocês, ó Da Iron Studio, grande e linda marca E tá vendo a capa, cara? A capa você pode deixar ela do jeito que você quiser Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó, direitinho Pra você dar um efeito de, tipo, como se ele estivesse se levando, se estivesse se levantando, tá ligado? E show de bola, cara, essa peça, cara, vale a pena, cara Era estúdio, era estúdio, né, mano? Nós tamo junto aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí É nó, é vocês, cachorro E aí E aí